Eu sou o Milton Leite, estou acompanhado aqui do inconfundível, inestimável, comentarista Mauro Betting. Milton Leite, inenarrável, não existe para alguém inefável como você. Só você para narrar mais uma grande partida de futebol, Milton Leite. Começam as emoções deste jogo. Portanto, uma vitória hoje seria o suficiente para o time. De novo, bola na área. Gol! Estava na cara, era questão de tempo. Será que vai ser o gol do título? Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. O time, enfim, tirou o zero do placar. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Que bolaça! Ele deu um chute forte para frente. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Passou perto demais. E acabou tropeçando. Passando por ali. Ele fez a falta. O juiz está certo. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Meteu o bico lá pra frente. Opa! Foi uma falta claríssima. Mandou de longe pra área. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Não só ali, pertinho da bandeirinha. Ele está tentando por ali encontrar um espaço. Inteligente a jogada do garoto. A chance foi legal. Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Desse jeito facilita pra defesa. Outro cruzamento. De cabeça! E acaba arrumando a casa ali atrás. Um passe. Abriu o jogo pela lateral. Cruzou! Lá vem a batida! Mandou pra fora do gol. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí, ele se livrou mais da bola do que chuteu. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Está terminado o primeiro tempo. Não é fácil jogar assim, com essa qualidade. Difícil é manter esse pique pro segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Vamos pro jogo. Espetáculo de lançamento, hein? Tem que abrir a jogada na esquerda. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Que bola metida na ponta, hein? Cruzamento feito. Ali pra segunda trave. Jogou a bola lá pela ponta. Lá vai ela pela lateral. O time vai colocar um novo jogador em campo. Com sangue novo, vai tentar melhorar a equipe. E começou a chuva, hein? Como haviam previsto. O Bandeirinha não levantou. Aí não. Tem que jogar lá pra frente. Não está valendo mais nada. O Bandeira marcou o impedimento. Pra mim, posição legal. Mas a decisão é do Bandeirinha. E é sempre muito difícil acertar. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Juiz apita, tiro livre direto. Perdeu a bola pro cara correr. Colocou a bola na frente. A gente vê um time muito preocupado com a bola aérea. Sim, dá pra ver ali um pololô de jogadores se formar de vez em quando. É, Milton. Mas precisa estar esperto esse furdúcio aí pra não se complicar se a bola vier por baixo. Mesmo quando ela vier por cima. Enfim, precisa estar atento em todos os momentos da partida. Jogou a bola lá pela ponta. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Imóvel. Está indo para o gol. Ninguém precisa avisar que está acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Que bola metida na ponta, hein? Olha ela lá dentro. Fim de partida. Já está tudo preparado ali para a cerimônia de entrega da taça. É o momento que todo mundo esperava. É a hora do clube inteiro comemorar o título. Mas a torcida é que merece a festa, hein? Porque ela apoiou o time mesmo nos momentos mais difíceis da competição. Finalmente eles conseguiram esse troféu tão esperado. Eles foram melhores durante todo o campeonato. Ganharam hoje também. E por isso a taça está em boas mãos. Até a próxima. Abertura 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 Abertura